O primeiro-secretário, eu assumi a presidência para que eu possa usar a tribuna. Oi, oi. Presidente, vereadores, assistência, boa noite. Quero falar, presidente, sobre o projeto de lei encaminhado pelo prefeito, pedindo autorização para pegar 25 milhões. Esse empréstimo não se justifica. Ele teve 220 milhões de orçamento este ano. Não fez nenhuma obra com recurso próprio. Todos nós sabemos disso. Esse dinheiro foi usado apenas para manter os serviços básicos. Mesmo assim, temos reclamações generalizadas por parte da população. Falta de medicamento. Demora de meses na liberação de exames. Merenda escolar de péssima qualidade. Tive a informação hoje que só tinha feijão com arroz. Não sei se os senhores sabem. Falta de material didático nas escolas. Falta de uniformes para os alunos. Falta de lâmpadas para iluminação pública. Temos ruas completamente escuras. Isso é questão de segurança pública. Ruas esburacadas. O governo não funciona de maneira nenhuma. Não podemos autorizar um empréstimo para um prefeito que já está pagando um parcelamento de 26 milhões ao INSS. Ele está devendo 26 milhões ao INSS. E 10 milhões ao Búzios Preve. Eu não sei se essa informação chegou, senhores, mas isso é realidade. Um prefeito que está com as contas de 2016 reprovadas pelo Tribunal de Contas. Vereadores, o problema da nossa cidade não é a falta de dinheiro. E sim a falta de gestão. A falta de responsabilidade com o dinheiro público. A nossa cidade, vereadores, é a sétima cidade mais rica do Estado. A nossa cidade é comparada potencialmente a uma Ferrari. Mas, infelizmente, está sendo dirigida por bêbados. É por isso que sou contra esse empréstimo. Que, com certeza, vai afundar de vez a nossa cidade. No dia da minha posse, vereadores, presidente, Quando assumi, eu falei na tribuna, o senhor lembra, os vereadores lembram, Que eu não tinha compromisso nenhum com o governo, nem com empresários, Nem com fornecedores de medicamentos, nem de merenda escolar. E eu mantenho a posição, mesmo depois de um ano, E sou contra o empréstimo, apesar de ser o presidente e não precisar votar. Se votasse, o meu voto seria contra. E peço aos senhores que votem contra, Porque, senão, a responsabilidade vai ser nossa. Obrigado a todos, obrigado a assistência, aos vereadores. Solicita ao senhor.